Então, é todo padrão, mas quando eu amo Deus em verdade, eu estou preparado para te amar. É por isso que o Senhor disse a mim, aquele que não me amo o meu, não é tio de mim. Aí eu vou fazer um pergunte para você. Eu sou digno. Eu sou digno que você. O que é ser digno? Diga o meu, te amar uma vez. Fala assim, ser digno é eu amar na oficina. Quando ninguém vê, quando a pessoa que eu amo sabe, quando eu penso por ela, eu amo por ela, eu torço por ela, sei que ela saiba. E nós, queridos, temos uma mania de falar assim, não, peraí, deixa eu ver seus olhos. Nossa, você está com os olhos, vai ver? Você não gosta assim não, por que sabe se você olha? E o Senhor fala para mim, feche os olhos e me sinta. Olha o meu Senhor. É assim que o Senhor faz. Então, o primeiro grito meu, eu tenho uma filialista, eu tenho que tocar, eu tenho que sentir, eu tenho que ver, eu tenho que ouvir. Não, filho. Eu tenho que abrir mão. Eu não preciso de dinheiro para ser feliz. Eu não preciso. Eu não preciso de ter sucesso para subir Deus. Eu não preciso de duzido. Eu tenho que abrir mão. É um charme de civilidade ambiente. E acho que não é uma coisa. Nós servimos hoje as quatro reliadas semanas. Sol, talco, no belgen, não. Hoje. De amanhecer? 15 minutos de conversa, só Cristo. 2 horas, só profissionalismo. Qualquer coisa a gente fazia junto. Subiu o 2 mais 10. Subiu o outro. Vamos voltar. Media, instrumentia, vamos trabalhar. Aí o carro está volto. O homem é cinês, perfeito. O carro está volto. Você vai comprar. O carro não presta. Aí, ele continua e diz. Lá é o porto aberto. Ele olha. Descompensa aberta aí. Frio, frio, frio. Duas horas da tarde. Ele está no chão. Tudo aquela forma que a gente falou. As nossas horas, todas. Nós conhecemos a vida inteira. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Você vai voltar lá. Ele vai voltar aqui. Ele está lá. Vamos lá. Dá uma vez. 15 minutos. Aí, Lu, eu sou o 2 mais 2. Já estou aqui te esperando. Ei! Olha aqui. Ele foi lá e não sou ele. Eu estou. Eu estou trabalhando com ele. E basta. Parece que um verso de mentiroso, de um concurso. Nós somos primeiro peixe. 100 horas atrás, um carro. Já está bom. Eles vão viajar essa luta. Amém. Glória a Deus. Era apenas para a gasolina. Foi um carro errado. E saiu do carro. E fora ele, isso aqui é gasolina. Agora. Qual é a grandeza disso? Nós somos família. Ele torna-me aqui. E desde o primeiro minuto. Eu falei. Meu Deus. Minha vida hoje montada. Para Deus. E eu não faço mais nada no céu do meu jornal. Para mim, primeiro é Deus. O resto é minha coisa. E o Senhor é uma graça. Estou pegando aqui. Porque eu falei. Eu estou vivendo. Essa graça. Essa graça. Não é minha não. É nossa. Porque quem reajoga a nossa vida é só ele. Eu sou eu não. E nem meu irmão não. E nem o outro que está lá não. Quem reajoga a nossa vida é só Cristo. Amém. A Deus da paz do Espírito é só ele. Amém. É ele que é o doido da carne. Amém. Ele que determina. Amém. É por isso. É por isso que ele tem a honra. Se determinar em falar. Que você não tem a própria vida. Que você não é digno. Amém. As pessoas que leem essa passagem. As pessoas que leem essa passagem. Que estão no seu Deus. Eles são gregadores de família. Não. Aprenda a me honrar. do que você quando me honrar e amar-me na minha distância, você vai perceber o quanto eu estou perto de você eu não posso amar algo que eu não sei eu não posso falar de amor e falar com você, não, passa pra mim eu aprendi hoje de falar de amor o meu parâmetro é Deus, eu tenho que amar ele pra mim ter condição de amar o outro Jesus não há outra possibilidade e aí, papalada, quando eu sinto isso aí, qualquer um pra mim é nada eu sou o príncipe senhor ele é bom pra mim? não, tchau senhor, eu posso calcular o que pode senhor, todo mundo está falando pra mim, fica com ela ela não devolva ninguém pra mim, tem senhor, ela é a espécie da minha vida se não obedece, ela é a espécie da minha vida só pra você se não obedece vai ver nas 20 minhas tá bom obedeceu vai ver nas 20 minhas tá vivo? quem? filho primeiro inimigo meu matem a lista meu irmão esse cidadão vai te formar a vida inteira quando eu disse eu, o dinheiro ali é que dois, três anos eu estaria por cima eu quero ficar eu quero pegar a minha vida eu quero aprender e ficar cuidando da minha família e pra mim um pouquinho pra mim tá bom aprendeu o material agora se o senhor quiser faz ele sem vir o nele mas não tenha curando porque ele não tinha e ele não quis falar não ele só citou o mestre mas ficou o bichão não lavava lá também tinha o bichão não lavava aí tinha lá todas as estrelas tinha lá o nosso neymar tava lá e tava lá também e quem tá aqui e quem tá limpo e puro o cara limpa de jeito nenhum gente olha Deus seja os santos juízes acordarem quarta manhã e tenham respeito a quarta da clínica de Deus amém amém então ele está aqui vendo o texto 1 e ele fala meu Deus e seu Deus não tem nada de graça mil discípulos mundo real é possível é não abre mão você tem que parar de julgar que a sua vida vai ser milíssima quando você não tiver mais vida se a sua vida vai ser melhor quando você tiver o dinheiro nosso sua vida vai ser melhor quando você tiver o caminho tudo isso nós não vamos levar nada nessa vida você não pode esperar ter dinheiro pra viver meu irmão eu amo de baixar um sujeito determinado tá registrado com dignidade não dou nada os mesmos brancos mesmo a única coisa boa tem onde ele trabalha e onde ele trabalha está bem de vida tá bem as pessoas adoram ele mas não mudou nada se prevaricar se não perseverar se não buscar o Senhor vai ficar encoxado 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 delitos vamos abrir mão do materialismo o maior é o inimigo do João eu só vou à igreja porque ela eu sou levita e aí eu estou chateado porque você não me chamou pra tocar eu sou chateado porque ele me chamou pra tocar Jesus você entrega pra você mesmo manda tudo Jesus em qualquer lugar em qualquer momento se não tiver se não tiver o meu filho funcionando ele não anda o meu senhor está ali bonito e não todo com pressão no carro dá pra comer no mal eu ontem preguei a palavra do senhor e vou inserir a vida hoje eu quero dizer que a minha vida é igual a um computador a um computador quando eu quando eu não levo ela numa situação de conforto ela pode ser estragada principalmente quando eu não sou um cristal mas é possível consertar ou comprar outras peças porém se eu não mudar os arquivos do meu computador que são os meus hábitos internos eu continuo um cheio de vivos e vai fazer nada meu Deus Jesus não resolve nada é meu Deus a minha vida cristã é da mesma maneira eu tenho que mudar com ele eu não preciso de mudar de igreja eu não preciso de mudar de divino eu não posso ter um tipo eu tenho que mudar eu mesmo é meu hábito você está feliz hoje o senhor não precisa de mais ninguém não sei você mesmo eu tenho que mudar meu hábito para mim o meu corpo de ilusão eu a partir de onde eu quero abrir o material o senhor vai proteger o meu e você criou para as coisas que eu prometi para ele o senhor vai proteger pronto o que? faço um tempo aqui para você vamos se dizer que hoje você resolveu a questão financeira para me passar quanto tempo você vai fazer o que? vamos fazer assim um, dois, três pronto não tem problema financeiro mais o que o senhor faz o que é de sua vida qual é a coisa mais importante para você tirar o seu problema que você resolveu hoje o pastor o pastor o senhor o senhor o senhor acabou o seu problema você que está com as pensações atrasadinhas que está anunciado contando o dente o cara está com problema e não sabe o que é que faz o que não pode acabar resolveu o meu problema eu quero pedir perdão o irmão o irmão vem viver aqui agora não tem mais nada você é muito forte minha casa está cheia a coisa da geladeira está cheia cadê as pessoas querido três semanas atrás eu ouvi eu ouvi muita cesta sabe o segundo aquele feriado aí eu senti um lixo eu comprei essa pregação eu sou o que eu queria alguém para esquentar minha cadela batei dá para babar para o dia seguinte lá o que eu estou dizendo sozinho não tinha que me cuidar de mim eu queria uma preguiça eu queria um café sem quente de manhã com queijinho meu irmão tem o lado da casa querido se é nosso não temos valor quem está do meu lado que é a minha família eu não tenho nada nessa vida não tem dinheiro que paga isso de forma nenhuma você não pode se celebrar tem farmácia tem shopping em lugar em um mundo pra ver se é uma coisa sua o valor é seu a sua família é sua ninguém pode ir a sua família para com a senhora esse é o primeiro inimigo o segundo inimigo ele diz que tem a serrita não repete o primeiro eu não serei mais inimigo inimigo da minha família por causa de bens ou coisas materiais o segundo pecado mortal é o inimigo que me mata todos os dias Mateus 24, 43 diz assim mas considerais isso se o pai de sua família estivesse aqui em dia da noite a vida o ladrão vigiaria e não deixaria que fosse ele arrumar a sua casa o pai chegue em casa a mãe chegue em casa pensava aliás hoje está 70% das mulheres e 20% do homem a mulher trabalha mais do homem a mulher ela gostou tanto da liberdade sexual e a liberdade financeira hoje está trabalhando com a mulher e ela tem todas as falhas do ser humano com 3 agravais primeiro nunca vai perder a sua vida a mulher não vai ser a sua vida segundo ela precisa de um tempo para ela não tem e terceiro ela gosta de sofrer um negócio sofrer porque ela sabe quem vai sofrer faz medo que o parente eu vou sofrer eu vou sofrer eu vou sofrer eu vou sofrer eu vou quando a tia não passou mas ele vai ver não é tarde é filho não é você tem que ignorância eu estou na faca vai doer mas a faca gostará a faca você já valeu filho então o que acontece as senhoras tem um filho e quem está cuidando são as empregadas elas vão trabalhar vão para a luta ele fica em casa cansada e os filhos quem está ensinando dando educação para os filhos é empregada a escola o meio queridos olha e nós somos cumpridor da palavra mas nós deixamos a primeira vivência o homem a cabeça o casal a mulher a primeira não quer ter filho não quer suprer ter marido não tenha filho não caça e aí nós criamos as casas fantasmas não é casas fantasmas não é casas fantasmas casas sem pai filhos sem pai mulher sem marido vai para a casa da memória e a mulher só tem de novo mas quantos eu só tenho 25% 26% onde que está está com a mamãe fantasma filho e aí a mamãe já tem 60 anos vai cuidar do filho ele fica quieto você é velho é bom pode fazer aí o filho já nasce em contato também ele não tem pai e mãe para cuidar dele essa família está castelada isso chama ser ativismo eu não tenho tempo para minha família eu estou preocupado com a comida para ele e eu cristã eu mulher eu falo assim não senhor eu sou lutador eu sou avesta eu sou íntegra eu não sou vagabunda não eu não sou posticulta não eu não posso tudo não eu não quero nunca melhor